Por favor não faz assim, Eric Brad e Ricardinho Nascimento, Música Nova. Ainda me lembro, não queria compromisso Foi tudo acontecendo de uma forma natural Os nossos corpos se querendo, se atraindo, feito imã Ao sentir, moleque Ao sentir a tua falta me fazia muito mal Dó maior A gente foi se envolvendo, se empregando A gente foi se apaixonando e querendo Cada vez mais Cada vez mais Você sorriu e eu senti que era o momento certo De pedir a sua mão Pra gente ficar bem Te quero bem Mas você não quis me acompanhar Ficou com medo de se machucar Como é justo agir assim Por favor não faz assim Vai ser duro ter que te perder Não imagina a vida sem você Só ser amante A gente é tão ruim Adeus é o fim Pra mim Por favor não faz assim Mais uma composição da gente Música 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 Música